Música Então vamos convidar aqui o prefeito Chiquinho Ferreira Para dar suas palavras, satisfação por esse belíssimo trabalho do Consórcio Nacional do Território do Recôncavo Bom dia a todos, bom dia a todos e a todas Quero agradecer a Gondimau Lucas pela iniciativa da Fundação Música Consórcio Bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos, bom dia a todos Porque na verdade a gente sabe que o município quando ele está só ele não tem representatividade Então nós, com a formação desse consórcio nós temos certeza absoluta Que nós vamos desenvolver ações no Recôncavo e aqui na nossa região Já vai ser muito mais ativa Porque na verdade quando nós chegamos nos órgãos governamentais Sozinho muitas vezes sem muita representatividade política É muito difícil você conseguir as coisas Independente disso, os municípios passam por dificuldades E muitas vezes a população desconhece E a formação do consórcio vai viabilizar todas essas ações Inclusive na questão que muitas vezes os municípios pequenos Como São Felipe, São Dormeira, Sapeia Sul, Muniz Ferreira Eu já não diria que o Brasal, São Antônio Jesus Que tem mais vida própria Eles passam por dificuldade de estar recolhendo o INSS todo mês No valor de hoje que alcança quase 300 mil reais Só na Secretaria da Educação chega a quase 200 mil reais E aí viabiliza muitas vezes a vida dos prefeitos E o consórcio muitas vezes vai viabilizar isso Porque nem sempre você tem uma CNT Você tem um caute livre para formar convênios E através do consórcio não é necessário muitas vezes você ter isso Embora a gente tenha que estar com os nossos pagamentos de INSS Porque viabiliza também a questão das emendas parlamentares De todos os outros convênios que o governo do Estado, o governo do Federal faz Mas eu quero agradecer, repito, ao Dr. Armando A Jônival Lucas, a Clóvis, a Dr. Jean E das pessoas deles aqui também representadas Agradecer o pessoal da imprensa Agradecer os vereadores todos Em nome aqui do vereador Jair que está aqui O vereador de São Felipe E ao Rio Moura Agradecer os meus secretários Que na verdade nos mediram esforço para o desenvolvimento Dessa nação do município Deste final de semana Que foi mais de 100 quilômetros de estrada Eu queria agradecer a compreensão dos prefeitos Por ter permitido que no município Que a matra ficasse no município por mais de uma semana Porque na primeira semana choveu muito Entendeu? Então, e dizer para vocês que foi uma ação maravilhosa A gente alcançou quase que 100% do nosso objetivo E tenho certeza absoluta que concessão do meio dessa pé azul E da salva vai ser a mesma coisa Porque esse pessoal que está aí trabalhando Minha gente, esses operários Aí eu quero agradecer de coração O trabalho dele No medir esforço, horas para trabalhar E fizeram um sacrifício extraordinário Para a gente ter sucesso Nas nossas atividades E agradecer aos meus secretários Dona Ferra, Dona Meire Estou em nome deles Em nome deles Agradecer aos demais secretários Pelas ações também desencorridas do município Agradecer Agradecer a toda a população do município Porque na verdade Sem o apoio da população Sem o apoio do secretário Sem o apoio dos vereadores Nós não faríamos isso Dizer para vocês Que nós estamos felizes Eu estou amando com essa ação Eu acho que São Felipe Conceição do Almeida São Felipe Esse município do repouso Precisa, independente Desse trabalho Desse mutirão Do consórcio A gente precisa desenvolver Mais ações Até mesmo Por questão das estradas Eu tive com o governador Recentemente Minha gente Pedindo Que nós viabilizássemos As estradas São Felipe São Paulo Do Paraguaçu E que consertassem Essas estradas São Felipe Conceição do Almeida Que é um absurdo Já havia uma equipe De engenheiro Lá de Salvador Que o governo mandou E acredito Que daqui a pouco Essa estrada Está sendo Deu favor A gente sabe A dificuldade Que o governo Passa Eu tenho estado Constantemente No Derva Em Santo Antônio Jesus Mas está muito difícil E a gente está vendo Aí as estradas Como estão Enquanto isso Eu acho que Armando Que é do partido Do governo Eu também sou Da base do governo A gente vai estar Funcionando Para poder desenvolver As ações Das estradas Da nossa região Porque A gente não pode Ficar aqui Ilhado Contra o Nazaré As farinhas Salina da Margarida E tantos outros municípios Que tem Viabilidade Econômica Muito mais Para poder Ter estradas Asfaltadas Nós estamos aqui Ilhados Nesta região E nós vamos Com esse consórcio Doutor Armando Com esse consórcio Bahia A gente vai estar Com certeza Absoluta Reabilitando O acesso De São Felipe Ao pódio industrial Naval Que hoje é um gerador De emprego E está precisando Cuidar Com nossos jovens Tanto que seja Nesse trabalho De forma Que eu quero Agradecer Novamente Ao pessoal Da imprensa Vocês que fazem Um papel Importantíssimo Nessa região E que são assim Um fator determinante Nas ações Do governo Fiscalizadores Entendeu A gente sabe assim Da importância Do papel Da imprensa Na vida pública Das pessoas Dos municípios E parabenizar Vocês de coração Por esse trabalho Que vocês estão No mais É agradecer Dizer Que nós estamos Satisfeitíssimos Com as ações Que foram divulgadas No nosso município Que a gente Foram mais Cinco quilômetros De estradas As cidades Que foram feitas E nós vamos Doutor Armando Nós vamos Com o senhor Nival Lucas Com o Jean Com o Clóvis É Não me diz Esforços Pra gente Estar lá junto Com o governo Do estado Com o governo Federal Pra ver Que a gente Possa Estar cada vez Mais Melhorando A vida Do nosso município Aqui no Reco-Porto Quero agradecer De coração A todos vocês E dizer Que nós estamos Juntos aí Tá tudo Pra resolver Os falamentos Do nosso município Muito obrigado Deus abençoe Paulo Neves Eu queria Apenas a fazer O que eu disse Que eu Na verdade Eu me desculpe Mas eu esqueci De falar o nome Do meu braço direito Aqui Vice-prefeito Dorinho Que é 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 Bom dia A todos Senhores A imprensa Nosso funcionário Da prefeitura Nossos amigos Dometentes Nossos operadores De máquina Eu queria agradecer A presença Inicialmente A presença De vocês Nesse Evento Que eu acho Que também É um marco Histórico Aqui na nossa Cidade Esse consórcio Que eu sempre digo É um consórcio De amigos Meus amigos Chiquinho E todos Os outros prefeitos Que fazem parte Desse consórcio São São prefeitos De partidos Políticos Diferentes Alguns Na oposição Mas o objetivo De cada um Que é A sua cidade A cidade De cada um De fazer o crescimento De fazer o desenvolvimento De fazer a economia Para a cidade De cada um deles Então Esse Esse é o ponto Principal É esse Ponto Que vai fazer Com que esse consórcio Que é recém Recém-constituído Que venha a ser um sucesso Como já está Demonstrando o C A partir desse mesmo Projeto Que começou Em São Felipe Então a esperança É que Da mesma forma Que foi Correndo tudo bem Em São Felipe Que venha aqui Na nossa cidade Também Com a cor de todos nós Nós passamos Um bom trabalho Aqui E que outra iniciativa Dentro desse consórcio Principalmente A dificuldade Que nós temos Na área de saúde Que Chiquinho tem também Que o próprio João Nival tem Que juntos Nós possamos também Mais atinante Fazer um projeto Direcionado A área de saúde E a outras áreas Esse é o objetivo Do consórcio Então nós sabemos Que o próprio consórcio Pode conseguir emendas De deputados Senadores E essas emendas Serem rateadas Serem divididas Entre os membros Do consórcio Então esse é Outro objetivo Também Dessa formação Então temos certeza Que esse consórcio Vai ser um sucesso Outras prefeituras Futuramente Virão aderir Ao consórcio A partir do momento Se veja Que o consórcio É um consórcio sério E que está Sendo bem efetivo E até a vocês também Que a nossa cidade Como já foi falado Tem uma malha Rodoviária De estradas de sinais Muito extensas De manutenção difícil E nós não tínhamos Máquinas Próprias do município Uma Que está sendo reformada Foi Foi Está Nós estamos recuperando Essa máquina E agora Até março Nós estamos Vamos receber Uma máquina nova Do Ministério Do Plenamento Agrário Essa é a nossa esperança De a gente continuar Mantendo Depois de 10 fracos Vamos fazer esse trabalho Agora Vamos manter Com a máquina E provavelmente Também com a máquina Que nós estamos recuperando Então É uma preocupação Que eu acredito Que durante esses Três anos Que nós temos A seguir Pela frente Nós não teremos Problema com máquina Né Resta problema Com água Nós também Já estamos Provavelmente possível Resolver o problema De água Né Nosso município Já estamos fazendo O posto artesano Do Gentil Né O posto geral Do Corirão E outros que vem Também Alguma localidade Que realmente Não tem água Já acabou a água Então Aliviando o sorvimento Das pessoas Com carro pipa Mas a gente sabe Que é um paliativo Então nós temos que buscar Resolver o problema De água Na nossa comunidade E dizer a vocês Que nossa cidade Já está virando Canteiro de óculos Nós estamos Nesse momento Construindo dois postos De saúde Um aqui na sede No comércio de Aguari E estamos construindo Um ginásio Poloesportivo Coberto No comércio de Aguari Mais 40 casas Também No comércio de Aguari Temos recentemente Já Autorizado Que no ministério A construção De uma creche Tipo D Aqui também Já foi licitado Com o ministério A qualquer momento Que está iniciando as obras Então Essa é a pergunta Que nós passamos Com o início de ano Muito difícil Mas graças a Deus Estamos finalizando Com o nome da prefeitura Limpo Com o calque limpo Isso quer dizer Que teoricamente Nós conseguiríamos Muito mais obras Durante esse ano E é isso que o povo De produção do agueira Quer E é isso que nós vamos fazer Vamos virar Aqui uma cidade de trabalho Um canteiro de obras E vamos ter que importar Pedreiros, pintores Para poder fazer as nossas obras Muito obrigado a todos Aí são as palavras Do secretário De organização Do consórcio E prefeito De conceição Do Almeida Armando Neves O prefeito Do povo O prefeito De conceição Do Almeida Passar a palavra Aqui também Do nosso amigo Eladio Eu só pedi para falar Isso aqui Estou vendo ali o velho bigode Ali de Gilberto Também está por ali Então essa turma toda Um abraço meu pessoal A todos vocês E nada mais Se o doutor Armando Não tiver A gente Passa para o senhor Doutor Armando Para que o senhor Possa encerrar definitivamente E segundo me disseram Vai ter uma boca livrezinha ali Que eu queria que o senhor anunciasse Coisa boa que anuncia É prefeito A gente ali tem um café com o leite Mas a gente quer o que? Vamos tomar um café com o leite Vamos botar essas máquinas Para voltar aí Para a gente perder Não perder tempo não Vamos fazer nossas estradas Muito obrigado Valeu doutor Um abraço Vamos lá Um abraço